Neste mundo enganoso e tão pecaminoso, não sinto alegria. Só há sofrimento, maldade e tormento, quando será o dia? E ao céu voarei, encontrar o meu rei, e ao seu lado ficar. Onde não há mais dor, no meu lar de amor, para sempre morar. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Para não mais voltar, para sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Para não mais voltar, para sempre ficar com Ele no céu. Para o crente fiel, que vai morar no céu, partir é prazer. Já tem preparada, tão linda morada, onde vai viver? Jamais vai chorar, com Deus vai reinar, por isso resisto. Para a alma pura, partir é aventura, e o viver é Cristo. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Para não mais voltar, para sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Eu desejo partir, e voar ao encontro de Deus. Obrigado.